Eu trouxe um presente para vocês, mas eu não venho na festa, eu estava na festa. E quando a gente força certas situações assim, que eu fui numa outra reunião e fiquei, tinha um espelho na frente, quando eu me olhei no espelho e eu me vi segurando um copinho, fazendo essas coisas que a gente faz em festa, que fala, ó, como vai, ó, jogando papo fora, eu me achei tão feio, mas achei que eu estava vendo o retrato de Dorian Gray, porque eu vi uma coisa falsa, eu falei, gente, ninguém deve estar acreditando em mim, quer dizer, está uma coisa horrível essa presença aqui, vou estragar a festa. A partir dali, nunca mais eu fui em um lugar que eu não queira 100% estar nesse lugar, entendeu? Porque ir num lugar para não colaborar com o encanto geral do lugar não dá pé, vai ser horrível. Isso é só para ilustrar, não sei se tem algum pé com o que eu falei, que quando você tira uma coisa de você, você transmite. Bom, depende de a que Deus a gente está se referindo, né? Naturalmente eu não acredito em Deus de santinho, de representação iconográfica, né? Eu poderia dizer que eu sou uma pessoa religiosa, mas eu também não gosto de usar esse termo religião, porque religião sempre remete a dogmas ou a coisas que não fariam, não fazem parte, eu não aceito esse tipo de coisa. Então, veja bem, eu acredito em reencarnação, eu acredito que a gente não é uma peça de carne ambulante, eu acredito que algo que o meu eu verdadeiro dirige, o meu corpo, eu não sou o meu corpo, e tudo por aí. Mas eu não acho que isso seja religião, eu acho que isso é um fato normal, real. A transcendência para mim, a espiritualidade, o que se diz espiritualidade, para mim é poder. Eu, em vez de religião, diria poder. Se eu tivesse que arrumar um equivalente ou mesmo um sinônimo para religião, eu diria religião é poder. Vamos tirar a palavra religião e colocar a palavra poder. A pessoa se sentir poderosa, a pessoa se sentir iluminada, ela se sentir segura, dona de si, sabendo onde é o caminho das pedras ou para onde ela vai, o que ela quer alcançar, quais são os seus objetivos. Então, isso para mim seria religião, mas eu não chamo de religião, compreende? Porque é uma coisa que eu mesmo faço, porque eu busco o significado para a minha existência, para a minha vida. Eu tenho perguntas que eu faço, e esses dogmas são incapazes de responder, eu não poderia encontrar resposta em nada disso que está aí. Eu tenho o meu caminho próprio. Se você chamar de Deus o absoluto, o algo a ser atingido, então eu poderia dizer, sim, acredito. Entendeu? Agora, é que quando a gente fala acredito em Deus, imagina que é uma figura de Clóvis Bornein, não é? É uma fantasia de Clóvis Bornein. Deus, deve ser uma fantasia de Clóvis Bornein. Então, setas flabejantes, é muito veludo, eu não sei como é que é essa figura, entendeu? Então, é isso que eu naturalmente não acredito. Então, digamos que Deus para mim seja uma meta, um objetivo, algo a longo prazo, ou que não tem nem começo e nem fim, mas é algo em que eu estou mergulhado, que eu sou parte e sou responsável também, não é? Digamos que seja um pedaço de mim também, de mim e de todo mundo, naturalmente. As coisas que eu não gosto, tem tanta coisa que a gente não gosta, né? Mas eu vou agora falar uma coisa que não é cantilena, não, não é ficar aquela coisa. Você sabe que, honestamente, eu procuro não superdimensionar o que eu não gosto, o que eu não gosto eu esqueço, porque eu acho que atrai, né? Acaba fixando a gente, é que nem ódio, sabe? Essas coisas, é um sentimento ruim, né? Esse tipo de coisa, inveja, essas coisas todas. Então, eu procuro limar isso, sabe? Naturalmente que eu não gosto da injustiça, eu não gosto da falta de educação, eu não gosto da cafajestice, eu não gosto da saúde no Brasil. Gente, se a gente for enumerar aqui, geralmente o que a gente não gosta está ligado a um espectro social, a gente não gosta da atuação dos políticos, eu não gosto do congresso, entendeu? Eu não gosto dessas coisas todas. Mas, eu não gosto de violência, não gosto de autoritarismo, tem uma coisa toda. É, tem tanta coisa que a gente não gosta, mas eu procuro fazer o meu trabalho centrado naquilo que eu gosto, inclusive para criticar o que eu não gosto, entendeu? Para que eu possa ter prazer, para ficar interessante. Bom, eu amo a vida, adoro viver, e procuro viver sempre melhor, cada vez melhor, e curtir cada minuto, ser feliz a cada minuto. É difícil falar essas coisas sem cair nos lugares comuns, porque a gente acha que é chique sofrer. É mais fácil a gente fazer o contrário, porque senão a gente acha que cai naquela coisa, amar, não sei o quê. O pior é que é mesmo, amar é se sentir bem mesmo, entendeu? A felicidade tem que estar na gente antes de estar nos outros. Isso tudo não é lugar comum, isso tudo é verdade. Eu acho que, mas a gente tem um certo pudor, porque a gente se acostumou, já se bateu esse chavão de que o sofrer, o sofrimento, o artista, então, um artista para ser levado a sério, ele tem que ser um vômito, tem que ser uma pessoa... Teve uma época que eu queria morrer bem cedo, eu falei, não, eu tenho que morrer no máximo uns 25 anos, no máximo, para todo mundo ter... Fala, que pena, tem que ser uma coisa assim, interrompida, cortada, sofrida, né? A pessoa viver 100 anos feliz, rico, maravilhoso, amando, não pode, uma coisa horrível, uma coisa horrível e impensável, né? Mas a gente viver é muito bom, minha filosofia de vida é viver, e a gente não vive só, né? Então, esse é o problema, inclusive, né? Que tem que viver junto, né? E, aliás, eu li uma definição outro dia maravilhosa, que era assim, disse que o discípulo, né? Sempre assim, aquela coisa meio Paulo Coelho, o discípulo perguntou para o mestre, Mestre, para que eu vivo? Por que se vive? E o mestre respondeu, para ajudar os outros. Essa seria a definição de por que viver. A gente vive para ajudar os outros. Essa é a definição de vida. A gente vive per paddle. A gente vive para ajudar os outros. A gente vive para ajudar os outros. A gente vive para ajudar os outros. Então, aqui, a gente é um momento que a gente vive 6% atrás.